E aí família, tudo verde, tudo tranquilo com vocês? Bom gente, eu trago notícias boas nesse vídeo aqui pra acalmar o coração do torcedor palmeirense, né? E também aí sobre o que o Abel falou, algo sensacional e eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho gente, hoje uma dica muito, muito top a passar aqui pra vocês algo que eu estou falando especialmente pra você que é inscrito aqui do canal então assistam aí o que eu tenho pra dizer, a descoberta que eu fiz e eu já volto aqui pra falar as últimas do Palmeiras, belezinha? Gente, hoje eu queria compartilhar aqui com vocês algo sensacional. Vocês perceberam que nos últimos tempos aí eu venho falando muito sobre negociações online e eu comecei a me interessar pelo assunto, né? E aí durante alguns dias eu venho estudando sobre artigos e fóruns de treinamento financeiro. Foi aí que eu me deparei com algo incrível, porque toda vez que eu posto um vídeo eu amo ler os comentários de vocês. Em um desses comentários, gente, eu me deparei com um grupo fechado no Telegram com sinais. Mas, Cássia, o que são sinais? Os sinais de negociações são notificações informativas que indicam o ponto de entrada para uma negociação e o acesso a um ativo específico. Gente, é possível fazer negócios lucrativos usando sinais, pois os sinais são enviados por traders experientes. Ah, Cássia, eu quero fazer um investimento, mas não sei usar esse gráfico, não sei quando investir, não quero perder dinheiro. Pronto, gente, aqui você vai aprender tudo. Chega de ficar, né, estudando aquele monte e monte de livros, aqueles cursos chatos. Aqui no grupo do Telegram você vai poder investir sem medo. E eu não tô falando isso da boca pra fora, não, tá? Passei um dia inteiro negociando e deu certo. Eu não traria nada pra vocês que não funcionasse. E eu estou compartilhando esse link porque eu sei que muita gente que acompanha o canal tem interesse em aprender, então é exclusivo pra vocês. Siga o link, cadastre e veja por si mesmo. Seja um grande investidor. Tamo junto? Então tô de volta, só queria realmente pedir o apoio de vocês nesse vídeo, deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sino de notificação aí, que eu tô aqui todos os dias trazendo informações do Palmeiras pra vocês, fazendo pós-jogos. Tô sempre aqui com vocês, compartilhando, né, e falando sobre o nosso Palmeiras. Só queria desejar aqui forças pro Marcos, pro Marcão que perdeu a mãe dele. Acredito que todo mundo já saiba disso, né? Pro Luca também, que perdeu a avó porque é a mãe do Marcão. O Luca que nós fizemos já uma entrevista com o Luca aqui no canal. Pra quem não conhece o Luca, o Luca é filho do Marcão. Ambos perderam uma pessoa especial na vida deles. Eu já li o livro do Marcão, no qual ele cita a mãe dele várias vezes, que ela foi uma pessoa muito importante pra ele, pra carreira dele. E ela também era palmeirense fanática, né, então que Deus conforte o coração deles nesse momento, de toda a família dele. Que não deve estar sendo fácil perder uma mãe, não deve ser nada fácil. Então de coração eu desejo aí, pra que ele possa... Que Deus possa aliviar o coração dele, que ele possa seguir na caminhada dele aí. Beleza? E já vamos logo falar de notícia boa aqui nesse canal, depois a gente fala daí do que o Abel falou. A notícia maravilhosa é a volta do Veiga e do William. Gente, quem diria que eu estaria comemorando a volta do Veiga. Eu não sei o que o Abel vai fazer com tantos atletas assim, porque agora tá voltando aos pouquinhos, né? Eu não sei, ele vai ter que se virar uns 30. Mas nós queremos aí todos os jogadores jogando. Quero o Veiga, quero o Zé Rafael, quero o Lucas Lima. Acredito que ele vai fazer uma mesclagem. Vai fazer substituições, deixar um primeiro tempo, um segundo tempo. Até porque é um campeonato em cima do outro. Igual, o quarto agora já tem jogo, né? Decisão aí, o jogo contra o Delphine. E depois, final de semana, volta pro Campeonato Brasileiro. Então, tá tudo muito que apertado. Então ele vai, com certeza, vai ter tempo de fazer essa rodagem de elenco. E assim, a evolução que eu vi no Palmeiras é que o Abel consegue montar um, dois, três times que conseguem jogar na mesma sintonia. No mesmo padrão, na mesma vontade, na mesma raça. Então o Abel conseguiu fazer isso com o time do Palmeiras. Então nem me preocupo qual vai ser a escalação do próximo jogo. Eu sei que quem entrar ali vai deixar a torcida do Palmeiras feliz. E nós estamos nessa felicidade toda, gente. Porque faz muito tempo que nós não tínhamos vontade de assistir o jogo do Palmeiras. Igual nós temos hoje. Igual eu tenho hoje. Fico ansiosa pra chegar quarta-feira pra assistir o jogo do Palmeiras. Quando o Luxemburgo tava no comando, eu cheguei e falaram aqui algumas vezes que eu assisti mesmo por obrigação. Sabe? Tipo, porque eu tinha que assistir. Eu tinha que, às vezes, gravar aqui pro canal pra fazer vídeo pra vocês. Que vocês ficavam esperando o meu pós-jogo. Porque eu tinha vontade de desligar, de nem assistir, dar uma volta, fazer outra coisa. Porque era um time que não dava tesão. Dava vontade de se esganar assistindo. Porque era inacreditável o que a gente via. Hoje a gente sente uma vontade diferente de ver o time do Palmeiras. A volta do Willian não foi muito aplaudida pela torcida. Porque é o Willian, né? Não é o mesmo Willian que a gente conheceu aí. Mas também fico feliz por ele ter se recuperado. E quem sabe aí ele não volte melhor agora e possa ajudar ainda mais o Palmeiras. Tá cheio de atacante, mas vamos ver aí o que o Abel vai fazer. E sobre o que o Abel falou, que eu achei importante, eu precisava trazer isso pra vocês. Eu vou até ler um pedacinho aqui dessa parte que ele falou pro elenco do Palmeiras, né? E eu acho importante porque pro time do Palmeiras, pro elenco em si, não se sentir com salto alto. Achar que já tá tudo ganho. Não, não é bem assim. A torcida pode empolgar. Nós temos esse direito. Nós somos torcedores. É lógico que a gente vai querer o Palmeiras buscando as três taças, com certeza. Eu até falei isso no pós-jogo. Mas o jogador que entra dentro de campo tem que manter os pés no chão. É lógico que o torcedor também está com os pés no chão. Mas nós somos torcedores. Então a gente comemora a vitória. A gente já fica pensando no título. Isso é normal. Agora pro jogador, não. Ele tem que se manter ali. E o Abel falou, né? Vamos começar a falar bem da nossa equipe. Já estão falando, né? Da nossa equipa. Acho tão engraçado quando ele fala equipa. Mas ainda não ganhamos um baralho, né? Minha mãe sempre disse três palavras mágicas. Lembre-se bem. Lembre-se bem. Disciplina, trabalho duro e o vosso talento. E é dar consistência a isso. O que é o mais difícil. Parabéns pelo jogo e obrigada. Disse o Abel aí pro elenco do Palmeiras. Inclusive esse trechozinho tá na final dos bastidores aí que o Palmeiras postou. E na hora que ele fala com o elenco do Palmeiras. Acho importante ele passar essa mensagem pros jogadores. Pra se manterem aí na paz. Calma, a gente não ganhou nada ainda. Tem muita coisa. E realmente tem. Eu acho que o Palmeiras vai começar a provar ali. Depois que passar pra mais uma fase aí da Libertadores. Porque ainda temos aquele medinho ainda. Do Palmeiras chegar ali na final, na semifinal e dar aquela bombeada nas pernas. Eu acho que agora é sim um novo ambiente. Com um novo treinador. Muita coisa mudou. Então possa ser que isso não venha a acontecer. Que a gente vê o time abraçado. A gente vê os jogadores contentem. Contente? Contentem. Tô dando uma de Abel aqui. Estamos vendo uma vibração do próprio Abel ali. Quando o Palmeiras faz gols. Mas é um treinador muito pés no chão. E isso pra mim é o crucial. Já tem... A imprensa ali já tá falando que o Palmeiras vai ser... Vai levar a tripse-coroa e blá 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 blá. Não caiam nessa da imprensa. Como eu disse. A gente vai empolgar porque nós somos torcedores. Mas sempre mantendo os pés no chão. Que o Palmeiras tem sim capacidade de buscar um, dois ou até os três títulos. Tem. Basta eles quererem. Mas vamos aguardar aí pra ver o que nos espera, né? O comecinho de 2021. Que é ali onde vai começar as finais de campeonato. E vamos ver aí o que o destino aguarda pro Palmeiras. Essas eram as informações de hoje, família. Deixa o comentário de vocês. Que tá sempre muito importante. Ainda tô com muita dor de cabeça, gente. Eu vim gravar esse vídeo aqui na marra. É... Tem hoje, tá? No debate ao viver de... Vai ter hoje live. Eu não vou conseguir participar justamente porque eu não tô bem ainda. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acompanharem, gente. Que vai ser uma live muito top. E vocês não podem perder. Tamo junto? É nóis, gente. Até o próximo vídeo. E avante, palestra.